Isso aí o Banco de Turismo em Paulo Afonso e olha aqui a gente tem que mostrar também a indústria e o comércio que são muito fortes e a Érica Contabilidade está envolvida em todo esse processo. Érica, um grupo que já tem muito tempo respaldado na cidade, né? Sim, Icaro. Nós temos uma fundação desde 1967, foi constituída pelo meu pai, o Instituto de Contabilidade, nele qual eu fui introduzida em 1985, aos 15 anos de idade e estamos aqui fazendo aos 40 anos de contabilidade em Paulo Afonso, com gestão empresarial, com departamento fiscal, com departamento contábil, com consultoria, toda a assessoria que o cliente precisa na área de comércio, indústria e serviço. É isso aí, um grupo que tem responsabilidade e se aproxima cada vez mais do seu cliente aqui em Paulo Afonso. Érica Contabilidade. Érica Contabilidade. Érica Contabilidade.